O pior pesadelo de Fernanda se torna realidade. Cadê o Pedrinho? Está na cama. Não, claro que não. Cada minuto longe do filho deixa o coração mais apertado. Alguém roubou o meu filho, mamãe. Daqui a pouco... O nosso filho sumiu. Tapitaram o Pedrinho. Últimos capítulos de Um Caminho para o Destino. E nesta segunda estreia, amanhã é para sempre. Tchau.